...devisão, mandatos de busca, é um trabalho coordenado, então a gente mostra para vocês aí todo esse trabalho que está sendo feito. Mais uma vez a gente repete então essa imagem, a correria que foi, os colegas que acompanharam aí, os policiais recolhem uma árvore, ele até cai, a gente vê a dificuldade que é, o trabalho que é, correndo, então...